no comércio em diversas cidades como Campinas, Atibaia, Bragança Paulista, realizando compras em prejuízo dos titulares dos cartões da instituição Brancária, num montante de R$ 623.479. Só nesse caso aqui, Sr. Walter, o senhor foi condenado como estelionatário de 44 vítimas diferentes. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Nalaquara, inclusive equiparada à perseguição que V. Exª fez com o presidente Lula, integrante do PT, e ressaltando que eu li as conversas de V. Exª, li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso quanto mais. Cometeu diversas irregularidades e crimes. Pediria aqui que fosse advertido o depoente que não pode chamar um senador de criminosos cometendo crime de calúnia. Peço escusas, então. O senhor, por favor, respeite aqui o plenário desta casa. Retiro o que eu disse, peço escusas. O bandido aqui, desculpe, Sr. Walter, que foi preso, é o senhor. O senhor passando a acusar, o senhor foi condenado. O senhor foi condenado. O senhor é inocente como o presidente Lula, então, é isso? Solicito que haja... Respeito de ambas as partes. Respeito de ambas as partes. Obrigado.